Quem é Manuel Jacinto Coelho? Um fato verídico aconteceu no Rio de Janeiro. Uma estrela caiu em 30 de dezembro de 1903, na rua Barão de Iguatemi, em frente à casa onde nascia naquele momento o senhor Manuel Jacinto Coelho. A imprensa da época registrou esse fato, presenciado por muitas pessoas. Agora vamos assistir o depoimento de duas testemunhas, relatando alguns detalhes que ficaram marcados em suas vidas. Estava em casa, na nossa casa havia uma festa. Então chegavam diversas pessoas da rua. Quando chegaram, creio que os músicos trouxeram a notícia de que tinham visto cair na Praça da Bandeira, no Matoso, na rua Barão de Iguatemi, uma estrela. Aí foi, já sabe, aquele movimento todo da estrela e todos queriam saber como foi, como não foi. Eu não vi, né, mas o movimento foi aquele todo. E daí o caso muito comentado, os jornais, tudo. E agora, depois de passados muitos anos, quando eu não podia nem pensar que um dia eu ia ser útil, ia me defrontar com essa pessoa, que nasceu na hora que a estrela caiu, eu encontro aqui o Sr. Manuel Jacinto, e conversando com ele, ele já sabia que eu sabia, eu mandei dizer que eu sabia que a estrela tinha caído naquele dia. Então eu vi confirmar aquilo que eu vi aos nove anos. Só tinha essa idade, mas gravei tudo. E aqui, Dr. Altair Nunes dos Santos, advogada, filha da Dona Leonor, funcionária da BBR. Ah, sim, a história da estrela que caiu na Praça da Bandeira no ano de 1903, no dia 30 de dezembro, era muito conhecida na nossa família, porque a minha mãe sempre relatava esse fato. E jamais nós podíamos, assim, relacionar este fato com a existência hoje do livro Universo Desencanto, que quando eu li no livro número 8, a história, eu me familiarizei com ela, e em casa eu disse, mãe, conta pra mim de novo aquela história da estrela da Praça da Bandeira. E ela relatou novamente o que estava escrito no livro, e então eu fiz a carta aqui para o Sr. Manuel Jacinto, e na carta eu declarei que eu tinha uma relíquia na minha casa, que era uma pessoa que conhecia o fato daquela estrela que caiu no dia 30 de dezembro de 1903, que era a relíquia que era a minha mãe. Eu vim daqui com um raciocínio desenvolvido, no raciocínio diziam, eu ia trazer essa mensagem aqui para o povo. Eu tive essa coragem de me materializar aqui como bicho, como bicho, para salvar a bicharada do chão. E a minha avó morava do lado da central do Brasil. Aí eles tinham uma avenida e ela morava em uma das cenas. E de repente lá uma vizinha dela falou, ih, que passam tanta gente aqui correndo, ela só gostaria de andar na rua mesmo. Aí foi ver o que era. Era uma casa do Sr. Manuel. Aí quando olharam, nem minhas elas antes de chegarem, ela já viu a estrela. Ei, que negócio é aquele? Aí a vizinha é um anjo. Aí foram, né? Claro, e disse que matou. Antiga mesmo, não tinha tanta gente como tem agora, mas tinha muita gente. Aí ficou todo mundo assustado, porque a estrela ficou ali naquele lugar. Aí todo mundo se assombrou. Aí quando chegava lá, ela disse, ela era uma criança aí que nasceu, um neném, não sei o que, nem saiu lá. Ela disse, ah, é mesmo? Não sabe, a dona daquela não veio aqui a mostrar a gente, não? Diz que não saiu uma pessoa lá de dentro. Pra mostrar o garoto, nem pra falar se era homem ou mulher, né? Agora, se minha avó fosse viva, com o Sr. Manuel ainda aqui, duvido que minha avó não fosse lá. Deus me diga. Nossa Senhora, e ela deu uma chateação todo dia, toda hora que ela queria ir lá conhecer ele. Tem certeza. Aí a estrela quando caiu, assim, o pessoal veio falando com ela e ela foi lá ver, foi lá no portão, lá na casa do Sr. Manuel, ver a estrela. Ah, foi ver. E a estrela tava lá? Tava lá. Pois ela esqueizinho, porque via a esquina que ele ia no ex, nunca tinha visto estrela. E aquela tava parada. Ah, tem tudo. Agora, ela nunca viu, ela não sabia, se quando eles vieram embora, ficou, né? A maioria foi saindo, e ela também saiu. Ela não sabe que horas foi que a estrela saiu dali. Não, não. Ah, porque a estrela ficou ali, mas tem altura, assim, no portão da casa do Sr. Manuel? Não, ficou mais baixa do que as outras, né? E ficou bem ali na... Na casa dele, na frente da casa dele. E ficou por isso que todo mundo foi gravar. Ficava tudo afavorado, né? Tudo com medo, queria ver. Aí disseram que era um anjo que tinha lá. Mas cadê que saía pra chamar, ou chamar o rapazinha, o rapazinha, o rapazinha. Ah, e nessa hora ele tava nascendo? Já tinha nascido, já. Já tinha nascido? Já tinha nascido? Quando ela chegou lá, já tinha nascido. Que coisa, rapazinha. E eles pedindo, né, pra parqueira, a mostrar, mas ele não apareceu nenhum. Porque me falaram que ele ficou três noites dormindo, né? Ah, dizem, né? É, ou é, é. Tem naquela história que entrevistaram ele, ele tava vivo ainda. E aquele repórter que fez aquele livro, o Cavaleiro da Concórdia, falou que ele ficou três dias dormindo. A vida fica mesmo. Deve ter sido isso que ele... A vida fica. Mas, agora eu não sei se a estrela continuou lá ou não. Porque minha avó foi lá, pra ver. Mas, era bem distante da central, né? Mas, lá, dava pra caramba, foi lá, veio o que era. Mas, não conseguiu ver a criança ali. Mostrar a criança. Ah, a história é mais séria do que a gente imaginava. É chique. Porque eu ouvia falar que, assim, que caiu uma estrela na hora que ele tava nascendo. Isso a gente falava. Agora, esse detalhe, assim, que a senhora tá falando, é mais detalhado do que a gente imaginava. Eu pensei que tivesse caído, assim, entendeu? Aquela estrela, assim. Mas, não foi. Ficou parado, né? Ficou parado. E ela tava em casa, e ainda foi lá. Ó, que da central até a casa dele, ela é longe, né? E ela foi. E ela já tava, já com o que? Com 91. Ah, ela já tinha idade? É, ela morreu com 92. E ela contava aí se a senhora tinha quantos anos? Ah, meu, eu era bem pequena, porque quando eu vim morar pra cá, mas eu nunca esqueci, não. Eu sou bem saber a verdade quando eu leio o livro. Só. Aí eu vi, porque era minha avó, eu pensando que ela tinha mentido. Contava a história verdadeira. O nosso verdadeiro estado natural é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Então, vão saber, na cultura racional, como é que viemos parar aqui, fora do nosso estado natural, e por estar fora do nosso estado natural, perdemos o direito de viver. E por isso, estamos destruídos pelo sofrimento e pela morte. agora, na cultura racional, vão conhecer como todos poderão voltar ao seu estado natural. A cultura racional faz uma revelação muito linda, muito importante. É a cultura maior do mundo. E a energia racional elimina todos os males feitos pela energia elétrica e magnética. Então, todos conhecendo como saíram daqui e vieram parar aqui, e sabendo como voltar ao seu estado natural, e sabendo por que que não tem o direito de viver aqui na matéria, todos vão querer voltar ao seu estado natural, porque no seu estado natural a vida é eterna pelos corpos serem de energia. Tá bom? Tchau.